Olá meu povo, então estamos de volta com o Assassin's Creed e o Tire Chronicles do Nintendo DS Então essa aqui eu acho que vai ser a nossa tela padrão para os jogos do Nintendo DS A tela principal um pouco maior e a tela secundária do outro screen um pouco menor Eu mudei de emulador, estou agora com o Desmundo, eu estava usando o Nozumer Eu achava que o Nozumer dava menos microfonia, mas eu vi que é praticamente o mesmo contra o outro Esse barulhinho que dá tipo um chuchado de microfone chato pra caramba Mas infelizmente é o que a gente vai ter que aguentar ai para ter a série de Nintendo DS Então primeiro episódio ai, a gente chegou com Altair na cidade Ele achou que ia estar tranquilo, mas... Como é que fala? A Vila foi atacada por os Templários, ele teve que lutar até a saída E recebeu a missão ai do chefe de... como é que fala? Do chefe ai para encontrar o Cálice É, deixa eu ver o que que é esse mingocinho aqui Acho que é as... Conhecimento básico da espada, ataque rápido YY, ataque pesado XX Desconhecido... Desconhecido... Essas aqui são habilidades que a gente não tem ainda Desconhecido... Desconhecido... A habilidade de matar... Beleza... É... Eu tava checando aqui... Mas... A imagem fica praticamente a mesma com os dois Então vamos seguir o objetivo... Estamos aqui na sede da Ordem Cada cúpula de assassinos tem uma sede Esse aqui é Altair, mas eu não sei se ele é o mesmo Altair do original Acho que deve ser Estranha ali a ponta dele Ah, é para a gente treinar É, nova habilidade, subindo na parede Corre na parede e suba Nova habilidade, é lâmina oculta Lâmina oculta substitui seu anel de dedo, permite a assassina Ah, eles cortam o dedo fora Contra-ataque Então vamos para Damasco Eles cortam o dedo fora Para que a lâmina saia onde esse dedo ficaria Para fazer o assassinato stealth deles Naquela arma que é a clássica Minhas bocedas, minha dama, direto de Katai Corre em direção a uma das paredes das casas para subir Quando andando, não sei o que, aperte rapidamente Acho que é para ir no escorregar Fantástico Ele pareceu ser um... Só que infelizmente Eu vou fazer os jogos no... Ah bosta Eu to de boa aqui, eu não quero nada com ninguém Eu vou ter que recomeçar os jogos Porque não tem como transferir o save de um emulador para o outro Que merda foi essa? Simplesmente pulou todo o negócio Ei não seu animal, mas é uma anta mesmo Eu ia pulou outro, mas ele quis ir por aqui Ah, mas o que é isso? Vamos por isso, vai dar pra isso Ah, tá de sacanagem Ah, eu tenho que ir para onde ele está apontando para depois... Ah, é brincadeira Mas eu não entendi também porque que ele não pulou direito Ele pulou além da conta Ah, é brincadeira Os caras ainda estão me perseguindo ali em baixo Apesar da monstria ter parado É assim mesmo É assim mesmo lá Você vê lá a imagem do rosto deles Lá está o meu alvo Eu deveria me livrar desse guarda Eu deveria me livrar desse guarda Ele levantar o alarma e se ele me ver Ah, é sacanagem Ah, pô, é sacanagem O cara estava dormindo, não está andando a cabeça Não Não, não, não Não, não Já não entendi por aqui Ah Até mais, mande a morte Um assassino, peguem ele agora Vai correr O negócio demora para aparecer a seta Nada mal, pode ser que você seja um assassino de verdade depois de tudo Eu to meio negócio, eu aperto o botão e ele já pula a conversa Será que eu tenho que usar a caneta? Vamos lá ao escritório, temos que conversar, acho que é isso mesmo Se eu aperto o botão eu vi que ele pulou uma E agora eu tenho que... Tomei dano, que bosta Eu não acho que a Mualim mandou você apenas para me irritar, então o que é? Estamos procurando por uma coisa que está na posse dos Templários É chamado de... Não precisa, você não é o primeiro homem mandado por a Mualim para isso Aqueles que encontraram nada ainda estão vivos Um aparentemente descobriu uma coisa Se você vier da cidadela você saberá o fim dele Um homem veio para a cidade recentemente, ele é um ricaço mercador chamado Tamir Ele tem laços próximos com os Templários, então ele deveria ser um bom lugar para começar a escavar qualquer coisa Ainda é mais fácil dizer do que fazer A casa dele é altamente guardada Pode ser que é outro caminho Um... Botão brilhante que você é Realmente há um homem chamado Misbah Na rua abaixo Ele tem algumas... Como fala? É... Negócios com o mercador e deveria ter informação Aqui, pegue esse gancho, ajudará você se precisar usar os telhados novamente Nova habilidade, gancho O gancho com uma corda presa, permite você agarrar e balançar Beleza, ganhamos o gancho Essa corridinha aqui me lembrou muito o príncipe da persa Pior de tudo que o príncipe da persa e as areias esquecidas Tem para a Nintendo DS também, mas eu acho que eu preferia Vai, decide ai cara Ah... 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 Não sei para onde ele está me mandando Bem, para nós ele está dando uma salvada ai Rua mais baixa, mesmo lixo de sempre Vamos achar Misbah agora Mateus, seus olhos abertos O que vocês são? Soldados do sono sagrado? Tantos guardas, o telhado deveria ser mais seguro É para a gente usar o gancho Ele ainda não aprendeu daqueles pulos do... A usear para usar o gancho Que отпaraço de tudo Tá, por que eu peguei essa caixa? Esse telhado vai romper no momento que eu tento... Perfeito para um problema com a caixa, vamos ver Ah, como é que eu faço para descer sem o tomadão, cara? Pegue a caixa, coloco aqui... E agora? Ah, vou colocar a canção... Uma coisa que eu vi com os comandos nesse emulador aqui, eles respondem mais devagar do que no... No... Do outro emulador E agora, vai me apontar ou não? Eita, cobras! Ah, Altair, você é malvado! O que eu falo? Esse é o Altair Maslam, Mussolim, Mussolã... Ele é... É... Eu não sei se ele é o mesmo... Eu não preciso ir do outro... Tá, agora eu preciso saber como é que eu vou descer nessa bagaça... Tem que chegar ali embaixo... Não dá para ir ali... Não dá para ir ali... Ah, tá aqui, pô... Trancado... O guarda na torre deveria ter um medo de entrar... É, o problema é que eu não sei... Eu aperto o botão... Eu não estou apertando a caneta... Eu aperto o botão, eu não sei se ele... Eu não sei se está cortando o negócio... Se está indo tudo direito... Ah, merda... É, de novo ele me pergunta se eu sou canhoto... Não, não sou canhoto... Eu sou besta... Pô, mentira, pô... Mentira, pô... A cadamazinha foi obtida... A cadamazinha foi obtida... Até a hora que eu... Se eu mover a caneta para fora do... Uau... Se eu mover a caneta do... A caneta do I... Do DS para fora... Ele... Ele pausa o negócio... Eu tenho que clicar de... Você não me engana... Cobra safada... Qual é? Guarda essa espada aí... Ele não quer... Puta nada... O povo não consegue ficar quieto... Parece que... Parece que a gente começa a gravar... E o povo escuta... E começa tudo a fazer barulho... Aham... Aham... Ai... Tô de sacana ali... Mas filho, tem como você subir... Sobe, sobe, sobe... Você não vai querer dar um pulo nas colas... A não ser que você gosta dessa coisa... Ou não... Ui... 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 Eu acho que eu tenho que baixar... Eu acho que ele tem que pular um pouco mais alto... Nossa... Não... É... Ele põe um pouquinho mais alto... Ele só quase voa né... Agora é interessante que essa microfonia... Se eu clicar fora... Se eu minimizar e voltar... Meio que... Ela sobe por um tempo... Mais barra... Um amigo... Contou-me que você pode me ajudar... Ah... Então se eu apertar o botão ali no pulo... Beleza... Só que eu não precisar saber... O que é você? Meu nome... Tão rápido... Vem quanto vai... Isso não importa... Eu preciso de informação... Sobre... Tamir... Olha... Lá vai a gente ter que fazer um interrogatório... Caramba... Ah... Mas... Isso aqui... Nossa... Você aí... Venha... Pra cá... Eu sei que eu não posso fazer tal coisa... Pra minha... Própria... Negócio... Nossa... Ah... Certo... Caramba... Eu sei que eu posso fazer tal coisa... Tá... Só que com as coisas que eu estou indo... Não, 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 não. Té, como é que eu vou para lá? Ele nem é uma aranha não. Ah, fala sério que ele não sobe pelo lado, mas vem por aqui. Sobe? Pode correr cachorro. Ah, parece que você encontrou em um ponto peculiar. Você quer que eu ajude a andar no chão aqui novamente. Qual é coisa? Qual é coisa? Altura? Me ajude. Qual o caminho para a casa do Tamir? Eu não sei qual o caminho. Então alguém vai cair. Ele realmente não me ajuda, sabia? Pare, por favor, pare. Não sei nada de eu estar na casa. Eu nunca estive. Mas eu sei alguma coisa sobre o Tamir. Você não pode ajudar? Por favor. Vale. Vale, vai virar um super alto. Não, não. Não, não. Rio de olho para a casa dele. Ele manda leio para o Rio no seu lugar. Você não tem que entrar. Você pode pegar ele lá fora. Eu vejo, informação útil. Realmente. Realmente. Cara, tem hora que por causa do meu headset está só com um fone de ouvido. Eu não sei se o microfone está pegando o som pronto. Realmente. Me ajude agora. Bem, eu receio que criarei um hábito ruim para você. Você deveria se ajudar. Bom que, tendo um save state com esse emulador, eu posso salvar em todo, qualquer... Que uma coisa que eu vi é que o outro emulador, ele não... O save state dele não presta. Se eu continuasse os jogos nele, eu teria que usar o save normal. Mas só que tem horas que eu... Tenho que fazer um determinado tempo aí para gravar. Aí o save state ajuda bastante. Para a casa do Tami agora. É, eu já vi o negocinho brilhando ali. Então esse jogo inicialmente foi lançado para... Ele foi lançado aí para DS. E aí ele... E aí ele... E aí ele... Depois foi lançado para celular. É bom continuar andando no... E agora... Tem que passar... Tem uma cordinha ali... Tem uma balsa matada. Coloca aqui... Me deu o gancho, mas eu não sei como usar o gancho. Você vê que desgraça, né? O negócio... É... Então acho que eu tenho que pular para lá... É... É lógico que ele tem que fazer um ataque suicida. E daí para aí... Esse cara me zabana... Não, não... Vocês não me viram... Vocês não viram ninguém... Pô, achei que eu tinha que só pular para lá... Muito safado rodando na hora aí... Ah, legal, ao invés de pular já foi direto lá para baixo. Esse está aqui, o assassino está aqui. Sai da frente piranha. Quer morrer? Ah, eu juro que eu fiquei com vontade de tacar a espada nessa vaca aí. Ah, vou ter que sair pelo... Esses caras berrando aí parecem os caras lá no crash. Pô, mas decide que lado que é para eu ir, pô. Caramba, ele é um pedaço da parede, eu achei que era o telhado. Pô, decide aí, cara. Os barris de óleo e algumas tochas. Bem conveniente e útil. O senhor, espere aqui, nós vamos pegar uma água e mais pessoas para ajudar. Rápido, tolo, se alguém, se alguma coisa queimar, vocês serão a primeira palavra. Meus belos carpetes, prata veneziana, tudo perdido. Espera, mate, você pode comprar de volta. Ah, o Ken está aí? É a sua tia. Larga, larga dessa porra das paredes, cara. O cálice também, eu estou procurando por ele. E por que eu contarei por alguma coisa? Porque tirando a chama ao redor de nós, estamos sozinhos. Você quer o mate sair? Vocês assassinos, não são muito divertidos quando vem negociação, são? Sempre direto apontos. Sim, mas é claro, eu quero o mate sair. Ainda não é muito o que eu posso lhe contar. O cálice está no deserto, assassino. Não sabe onde ou o que na verdade é. Por isso, você terá que cavar mais. O que eu sei, é que você precisará de três chaves para entrar no templo do deserto. Por mais, você terá que perguntar a Fajera. Quem? A dançarina, eu acho que ela é uma borboleta. Você saberá quando vê-la. Ele disse tudo o que eu sei. E agora? E agora? Eu não sei. E agora tu vai morrer. É sempre muito cordão norte. É... Parei! Sériebrotinha. É assim. Eu não preciso, o Cassacin's Quint é mais escolher a Gestell. Então... Eu não preciso... Matá-los. Mas eles estão vindo até de mim Mas eles não são nossos filmes Deveria ter vindo para o homem Ah tá certo né O cara já caiu direto na morte ali Ah qual é que eu vou ter que matar o cara de novo Nossa que bosta O checkpoint foi bem no Nossa que merda cara Caramba eu pretende matar antes de correr burro Caramba eu pretende matar antes de correr burro A meta também é burro né A cara sobe direto ai A cara sobe direto ai A cara sobe direto ai O que será É o ferrão leve Volto que funciona Para andar Ah isso ai foi o contra ataque que eu usei Golpe rápido Golpe forte Golpe forte Ele dá uma currada na cara Ele dá uma pancada na cara e fica paralisado E a gente pode simplesmente dar o golpe final Ah Ah você descobriu o que queria? Um pouco sim Bom bom Ah Adivinha que você não veio aqui para mostrar que você é talentoso O que você quer? Pajera A dançarina Onde eu posso achá-la? Uma dançarina? Haha Parece que a hora também tinha interesse No sentido humano Parece que a hora também tinha um sentido de humor interessante Ela é uma dançarina de surco Aquela patina Consiga para o outro mercado onde o surco está Você achará ela lá no surco Boa sorte assassino Obrigado guardião De novo Porra E Enfim Um 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 Não meu povo, então esse aqui foi o nosso episódio de Assassin's Creed, o Tônica já tá aí, como eu falei, eu tô em dúvida se esse aqui é o mesmo do original, esse aqui é um jogo spin-off, tanto que, mas o cara tem o mesmo nome de um dos assassinos principais da série Assassin's Creed. Então no nosso caminho aí, tivemos que achar o tal do caminho, ele deu umas informações que a Fade já era, essa mensagem não desistou, que poderia dizer onde ele encontrar o caso. Estamos aqui falando com ela, mas vamos falar com ela aí mais no próximo episódio, então até lá, tudo de bom e fui! Tchau!